Olá, tudo bem? Saudades de vocês. Pois bem, hoje eu vou falar sobre uma coisa que me acompanha desde sempre, que é a negociação constante que eu faço com o meu cérebro, que eu chamo assim de domar. Então, desde criança que eu trabalho tentando domar o meu cérebro autista. E era meio complicado porque desde sempre a injustiça acabava comigo. E se eu me sentisse injustiçada em alguma coisa, então eu me desorganizava. E eu me lembro de um médico que falou assim comigo, olha, está difícil porque você tem uma questão com a justiça muito grande e você quer ter a justiça certa. E o seu concorrente é muito difícil porque você está concorrendo com Deus, você quer ter a justiça divina. Isso ninguém consegue. Tudo bem, eu tentava, mas assim, uma grosseria de um garçom, de uma atendente de padaria, me fazia muito mal, sendo comigo ou não. Então, eu me desorganizava. E quando eu ficava irritada, eu já percebia, parecia que meu coração batia aqui na garganta. E aí eu já sabia. Ia ser muito difícil de eu me recuperar. Eu tinha que evitar que meu coração batesse na garganta. E assim, a minha vida toda, eu fui muito brigona. Já enfrentei homem armado, corri atrás de ladrão que tinha roubado meus óculos de favela adentro. Eu briguei com o frentista de ônibus, com o atendente da padaria, no médico, com o padre que eu achava que estava falando coisa sem noção, com o pastor que queria convencer numa retórica que para mim estava furada. Bom, enfim, qualquer situação dessa que me parecesse injusta, estava lá, eu discutindo, estava lá, eu brigando e sem medo de nada. O que era muito perigoso, que me colocava de, me colocava, vamos dizer assim, vulnerável. Eu não tenho nenhum orgulho disso, não era bom. Eu sei que depois de tanta briga, o vizinho era barulhento, então briga, um professor que achava que tinha razão e eu achava que não, briga, enfim. Com o tempo, ficando muito exausta. Então, eu criei uma espécie de memória muscular sempre retezada, de uma aparência assim, era como se eu estivesse sempre em alerta. Estava mesmo, então assim, era muita adrenalina, era muito cortisol, que são substâncias que quando caem no seu corpo para mais, não é nada bom. E aí, quando eu percebi, eu falei assim, não, eu não posso continuar assim, eu não posso ficar dessa maneira. O que tinha me levado, inclusive, a uma estafa gigante, em que eu desejava, por exemplo, estar na mesa cirúrgica para eu tomar a anestesia, era como se eu apagasse o mundo. Aí eu descansava. Mas eu sabia que não podia ser assim. Aí eu comecei a estudar. Ali pelos 40 anos, quando eu percebi, eu aprofundei mais no estudo da cultura de paz, na filosofia budista, que sempre me norteou bastante, e me fez ver que o caminho do meio não é um ponto mediano entre dois extremos, mas sim o que você tem que perceber esse extremo, perceber esse, porque tudo não é um mal em si, pegar o melhor dos dois e construir esse caminho do meio. Para isso, eu li que véu, o filósofo da Issa Kuikeda, estudei a história de Tina Tannis, da Kourtney Love, que é uma cantora de rock e autista e budista. Aí eu introjetei esse entendimento da paz, cultura e educação como necessidade humana. E hoje, inclusive, sim, eu dortei a minha vida. Estudei também comunicação não-violenta, como a comunicação soca, que é uma comunicação humanística. Estou estudando agora programação linguística. E hoje eu sei que o erro faz parte de todo mundo. que o erro que a gente não admite é aquele erro por negligência ou por má-fé. Mas que quando você erra na busca do acerto, não chama erro, é processo, é normal. A gente só chega ao acerto se a gente, então, se a gente passar por esses enganos. E aí eu aboli o vitimismo, aboli a autopiedade, porque sempre me fizeram retroceder, sabe? Nessas horas, eu ficava com peninha de mim e não dava. Passei a tentar construir a minha revolução humana, onde eu tento elevar o meu nível vibratório para vibrar em uma frequência melhor. E quando você vibra em uma frequência melhor, você também se conecta com uma frequência melhor. Então, sim, eu tento avançar, nem que seja um milímetro todo dia, porque eu aprendi que não avançar é o mesmo que retroceder. Mas eu também não me importo mais de dar 100 passos de uma vez, porque outra coisa que eu aprendi foi que é melhor você dar um passo com 100 pessoas do que 100 passos sozinhas. Eu levo isso muito a sério. E outra coisa que eu exercito é o não julgar. Porque quem que deu esse martelo de juiz para a gente, que você tem que ter essa justiça, que você tem que ser tudo do seu jeito, e não sendo nenhuma autoridade divina, a gente é falho. Então, às vezes, a gente pode estar lutando por alguma coisa que a gente não se abre para perceber que não é a coisa redondinha, como devia ser. Então, eu passei a... Eu escolhi mesmo enxergar o mundo pela via do afeto. Conectar o meu coração com o coração do outro. É óbvio que eu já quebrei a cara várias vezes. Eu não me incomodo, porque, na realidade também, às vezes em que eu descobri e descubro a riqueza humana, vale toda a pena e toda a prenda dessas vezes que eu quebrei a cara. Porque eu aprendi a reconhecer a minha humanidade e a humanidade do outro. e ciente de que cada um, todos nós, sem exceção, possuímos um potencial imenso, latente, único e intransferível, que a gente tem que colocar para fora. Aí foi quando eu decidi, então, optar por esse caminho do meio, para não bater o martelo, sem antes tentar entender um lado, entender o outro, para ver o que tem de melhor nesse, e construir, então, a minha própria posição. E eu vou te contar uma coisa. Sempre existe algo por trás das atitudes extremistas. Bom, hoje eu ainda tenho as minhas crises, evidentemente. Sei que tenho minhas falhas, mas eu saio delas com muito mais rapidez depois que eu exercito, né? Desse exercício mesmo de vibrar em uma frequência mais alta. Porque mesmo quando eu não consigo, eu faço questão de perceber que aquela situação que foi tão desafiadora para mim, me trouxe como aprendizado, e uso isso para o meu crescimento pessoal, que vai refletir, então, nesse entorno que me cerca. E assim a gente vai levando a nossa vida, domando aí o nosso cérebro, né? O nosso cérebro neurodivergente. Um beijo para todo mundo e até a próxima! Um beijo para todo mundo e até a próxima!